Na casa do reencontro do BBB, Marília e Gabriel Flores tiveram uma treta bem rapidinha, mas foi aquela treta para aquecer. Após a maquiadora se sentir ofendida por ele, a Marília então disse, vou beber a cerveja que estão querendo arregar comigo. Assim disse a Marília em direta para o Gabriel. O Gabriel então disse, você está achando que o mundo gira em torno de você gatinha, você está enganada. E Marília então respondeu, e você, nem para sua cara eu estava olhando, e olha que eu não te suporto, viu véi. Assim confessou mais uma vez a Marília, você está muito prendida ao passado, respondeu mais uma vez a Marília para o Gabriel. É pessoal, o público ainda nem escolheu quem deve entrar no reality show, e as tretas já seguem por lá, né? Vale ressaltar que eles irão ficar aí na casa até amanhã. É isso mesmo, até amanhã. Isso porque a votação já se encontra disponível para o público votar de quem deve entrar no reality show. Tchau. Tchau.